O Porfírio José do Carmo Laborinho Pois deixou uma marca forte na vida de todos nós Porque ao longo da vida encontramos pessoas que sabem fazer de pequenos instantes grandes momentos Também no Carnaval, Porfírio Laborinho deixou a sua marca e o seu estilo Ao musicar centenas e centenas de marchas Dando-lhes um cunho muito próprio e que ainda hoje se ouvem Fazendo as delícias de todos nós Mil Carnavais é uma das marchas emblemáticas Musicada pelo mestre Porfírio Laborinho E um autêntico hino ao Carnaval da nossa terra Nada pode apagar uma história Esta é uma singela homenagem De um grupo de amigos para um grande amigo Obrigado Porfírio Hoje eu vou dançar Até mais não ao som do teu riso Vou bailar Abrir as portas do teu coração Entrar nos teus sonhos e dançar Todo ano à espera Estes dias para ver nascer o sol No teu olhar Hoje eu vou inventar Alegria Salvoradas de sorrisos A brilhar A nossa festa Não terá fim Há sempre festa Há sempre mais As nossas mãos Entrelaçadas Podem fazer Hão de viver Mil Carnavais Hoje eu vou dançar Até mais não ao som do teu riso Vou bailar Abrir as portas do teu coração Entrar nos teus sonhos e dançar Todo ano à espera Estes dias para ver nascer o sol No teu olhar Hoje eu vou inventar Alegrias Salvoradas de sorrisos A brilhar A nossa festa A nossa festa Não terá fim Há sempre festa Há sempre mais Há sempre mais As nossas mãos Entrelaçadas Podem fazer Há sempre mais 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 Há sempre festa, há sempre mais As nossas mãos entre dançadas Podem fazer a viver mil carnavais Podem fazer a viver mil carnavais E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera?